Fala galera, eu sou Isabelle Costa, repórter do Coluna do Fla e hoje eu estou aqui para trazer as últimas informações do Flamengo para você, torcedor que nos acompanha. E após o Flamengo ter anunciado o fim da parceria com o Banco BS2 para patrocinador máster, surgiram inúmeras especulações de quem assumiria o lugar principal da camisa, quem estamparia o lugar principal da camisa do Clube Rubro Negro e quem assumiria o posto de patrocinador máster. O nome da Amazon ganhou muita força, a empresa americana de streaming e venda online, ganhou muita força entre os torcedores principalmente que fizeram campanha para que a Amazon pudesse assumir esse lugar. No entanto, de acordo com o portal UOL, o Flamengo já tem negociações avançadas e já está com troca de minutas para contrato com as lojas americanas e com a AME, que é uma plataforma digital de pagamento que as lojas americanas utilizam em todas as suas vendas online. E essa parceria já está para ser selada de acordo com o portal UOL. Então é isso, galera. Para mais informações eu trago para vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho da notificação. Ah, e outra coisa. Hoje tem a super live do Flamengo, que vai acontecer a partir das 2 horas da tarde, no canal oficial do Flamengo. E eu vou estar fazendo a cobertura pelas redes sociais do Coluna. Então não esquece de ficar ligadinho, tá bom? Valeu!